Beleza galera, agora vamos enfrentar a aranha mecanizada Kling Klong. Kling Klong, bing e bong, bing e bong. Vamos jogar, bora lá. Que aranha mais estranha hein. Coitadinho do Bicinho, Bicinho vai te picar e vai te matar. Mas, falamos tudo com S. Kitsnets. Opa, agora ferrou. Fuuu, Negative Tron fazendo com que a máquina funcione de novo. Ganhou o olho. Ah, agora a porra ficou séria. Se é que você me entende. Beleza, são três níveis né. De enfrentamento. Vamos lá então, subir o elevador. Chegamos no primeiro nível. Agora eu preciso acertar tortas na cabeça desse hediondo. Vamos. O que você fará? Abre a boca. Opa, esse raiozinho aí não vai me acertar não cara. Você é um lixo. E receba. Eu acho que tem que dar dois ou três golpes, não tenho certeza. Vamos lá. Pula. Pula. E atinge. Pronto, só mais um. Para completar o primeiro nível de chefão né. São três partes. Pula. E acerta. Le xe xe. Primeira parte concluída. Agora ele joga a outra mandíbula e nós vamos ter que subir para enfrentá-la. Vamos lá. Pegar o elevador de novo. Pode ir ver. Cat que eu estou fervendo. Agora ele mudará a sua estratégia. Vou pegar o bolo mesmo assim. Já era. Ó, eu pego e caio outro bolo. Que boss. Tá. Opa, e aí? Não, bicho mal. Sai fora. Jogando essas coisas aí, velho. Receba. Achei que essa laranja espremida ia me machucar. Mas não funciona desse jeito né. Seu aleijadinho. Arrombadinho. Ui, droga. Me acertou. Fiz besteira. Não. Não criemos pânico. Dá para correr. Receba. Essa jogada foi de boss, cara. E agora o último estágio evolutivo da aranha maldita. Lógico que é o mais ferrado né. O bicho é muito demoníaco nessa aqui. Morrer. Batar ela sem morrer é bem chato por causa desse estágio. Ó, te liga. Destrói a barreira. De marshmallows. E agora ela vai usar o dispositivo dela de raio. Agora ela usa no meio. E agora ela usa embaixo. E agora sim eu posso acertar. Ai, errei. Jogou. E não vai dar tempo. De novo então. Em cima. No meio. Embaixo. Vamos lá. Mais perto possível. Receba. Primeiro hit já foi. Faltam dois. Sima. Meio. Pula. Uh, eu fiquei pendurado pelo bolo. Que sorte, cara. Eu ia morrer certo. Receba o segundo bolo. E agora só mais um. Primeiro. Segundo. E terceiro. Agora. Arora. Thunder. Morreu. Le xexé. Exploda. Ó, saca só. Morreu. Foi para o quinto desenferno. Bicho lixo. Lixoso. Então tá, né? Terminou de explodir? Terminou. Nível completo. Completo laboratório de vitória. O que te dá? Laboratório da vitória. Óculos de segrelo. Relógio. E ghosts. 1276. Muito bem. Ganhei até o troféuzinho, né? Tranquilo, galera. Agora vamos para o próximo mundo. Bora lá.